A gente está trazendo hoje o Brut de duas saídas, LED, branquente e branco frio, com LED SMD, é um chip de LED SMD com as cores intercaladas. Qual a vantagem disso? A vantagem é que a mistura dos dois tons de cor fica mais homogêneo, então melhor que metade de um LED de uma cor, metade de outra, né? E também a manutenção, você ganha manutenção, se queimar um LEDzinho lá, a gente consegue fazer a manutenção. No COBE padrão, se queimar um chip dentro do COBE, você tem que jogar ali fora, trocar inteiro, tá? Então, ele tem a entrada e saída PowerCon, DMX, display digital, feito todo de alumínio e o preço dele está na promoção. Olha lá, hein? Vamos ver se o bichão é forte, hein? Forte. Saudade. Vou tirar o show.